Vem aí, o Dia do Evangelico de Nova Trichaz, dia 18 de maio, no Centro de Conversões. E você é o nosso convidado todo especial para participar conosco deste grande evento espiritual. Realização, União das Igrejas Evangelicas de Nova Trichaz. Programação, das 9h às 11h da manhã, Manhã com Deus. Preleitor, Pastor Antonino Pereira. Louvores, banda integrada das Igrejas Evangelicas de Nova Trichaz. À tarde, das 16h às 17h, uma grande carreata pelas principais ruas de Nova Trichaz. À noite, das 19h às 21h, um grande avivamento espiritual com uma cruzada evangelística no Centro de Conversões. E você é o nosso convidado todo especial. Preleitores, Pastor Antonino Pereira, Pastor Samuel Ferreira. Cantores locais, traga sua família e receba o seu milagre.